Você prometeu Viver pra me fazer feliz Juro que acreditei Fiquei feliz e pensei Que esse amor nunca fosse acabar Já nem sei o que fazer Pois não consigo viver Não posso compreender A razão de tudo terminar Não quero amar mais ninguém Sua lembrança me vem Só você baby é tudo pra mim Vem baby, vem baby Vivo tão sozinho Vem baby, vem baby Quero o seu carinho Vem baby, vem baby Vivo tão sozinho Vivo tão sozinho Vivo tão sozinho Vivo tão sozinho Já nem sei o que fazer Pois não consigo viver Não posso compreender A razão de tudo terminar Não quero amar mais ninguém Vivo tão sozinho Vem, 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 quero ser o país